A briga para escapar do rebaixamento segue quente até a última rodada. Quem carimbou o passaporte ontem para a Série B foi o Vitória. O Vitória vai jogar a Série B no ano que vem. Ficou no empate em 0x0 com o Grêmio e está matematicamente rebaixado. Quem ainda pode cair é o adversário do Atlético na Sul-Americana, o Fluminense, que perdeu para o Inter no fim de semana. Parece que a nossa sina é essa, né, de deixar para os dois últimos jogos, né, os dois jogos de características decisivas, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro. Na última rodada, para evitar a queda, o Fluminense precisa vencer o América. E o time mineiro deu uma reagida. Ontem ganhou do Bahia e subiu uma posição. Agora é o 17º colocado. Eu acho que o Fluminense vai ser campeão da Série B no ano. Ah, vai. Coloca a classificação aqui do Campeonato Brasileiro. Ainda falta o jogo do Paraná Clube hoje. Palmeiras campeão, aí o Flamengo com 72. Intergrêmio, São Paulo e Atlético Mineiro, por enquanto, no G6. Dois pontos separam o Atlético Paranaense da zona de classificação. Olha lá, daí vem Bahia, Corinthians, Ceará, Fluminense. Depois do Corinthians, Ceará, Fluminense, Vasco, Chapecoense, América e Esporte podem ainda cair, ficou para a última rodada, né? E o Paraná, como o Mauro disse, fecha a rodada hoje. É isso aí. Agora o Paraná joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro hoje. Coloca aqui a escalação para nós, da equipe do Paraná Clube. Olha o Richard no gol, Gesiel René Santos, Wesley Dias e Igor os laterais, Leandro Villela, Johnny Lucas e Alex Santana. E aí na frente o Andrei, o Felipe Augusto e o Juninho. Muito bem. Agora tira aí, coloca o Passaia. O corretiano Passaia, né? Só ganhou o Paulifi esse ano, né?